A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Devido à crise econômica e à dificuldade para conseguir espaço no mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho está estudando conceder duas parcelas adicionais do seguro-desemprego aos empregados demitidos sem justa causa até o mês de junho deste ano. Estima-se que meio milhão de pessoas sejam beneficiadas, sobre um custo total de 500 milhões de reais. A proposta foi feita pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e passada para representantes de outras centrais do Portal do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. O estudo será feito pelo Ministério do Trabalho junto a outras entidades sindicais do país. Conect Sul Soluções